In my head, I don't know what you're thinking Now, super drowning Hold out a ring and said Mary B, Juliet You never have to be alone I love you and 250? É 250 gr Tá parecendo um leito umedecido Pela 250 gramas de faim andetrim 400 gramas de amido de milho Mais ele 310 gramas de açúcar refinado 2 ovos 250 gramas de manteiga margarina Então aqui, gente, eu vou colocar Tá? Aqui eu tenho O cravo, tá? Achei Vou colocar só uma pitadinha, gente Só uma pitadinha de cravo aqui Quem quiser colocar um pouquinho de gengibre Pode colocar em pó Deixa eu perguntar Onde você comprou a margarina? Eu comprei, gente Na Descamp, tá bom? Aqui em Campinas Hoje eu estive lá As minhas falam que usam também É muito boa Boa, é maravilhosa Então aqui eu tenho açúcar Aqui eu tenho a margarina O que você está fazendo aqui hoje? Bolachinha, tá? Essa bolachinha Você pode fazer lá para o Natal Meus amores Vou pedir para vocês Compartilhem essa live, tá? Compartilhem mesmo Ó Pode fazer com banha? Gente, eu nunca fiz com banha Eu sempre fiz assim com Onde você colocou a essência, Bela? Eu sempre fiz com margarina, tá? Ó Aí aqui eu vou usar 250 gramas de farinha de trigo E eu vou usar o amido de milho Pode colocar erva doce? Quem gostar pode colocar Tá? Quem quiser colocar raspa de laranja Pode colocar Raspa de limão Pode colocar Quem quiser picar um pouquinho de damasco Pica, 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 pica E colocar no meio Pode colocar Quem quiser acrescentar Quanto de chocolate, Bela? 100 gramas de chocolate Quem quiser colocar 100 gramas de chocolate Para fazer ela de chocolate Pode acrescentar também Quanto de amido? 400 gramas Quem quiser colocar umas gotinhas de essência Pode colocar Essa bolachinha é bem facinho de fazer Ó, vou dar uma mexidinha Aqui eu tenho a essência de nozes Você pode fazer com a essência de amendoim Umas dez gotinhas, tá? Você pode colocar Vai mexendo Não pensa que a massa tá dura Vai mexendo com o calor da sua mão Você vai dar um ponto, tá? Ó, você vai mexendo Aí, quanto que é de chocolate, Bela? De chocolate é 100 gramas Aí você coloca 100 gramas de leite ninho Tá? Ó, não precisa, gente, levar para gelar Eu tenho uma lá na geladeira Porque está calor Então você não vai deixar a sua massa derreter Você acabou de fazer Você já pode modelar ela e colocar Passar no forno 180 graus 15 minutos Tá bom? Vou guardar porque eu não vou fazer tudo isso Essa daqui, gente, estava na geladeira Eu vou modelar para vocês verem também Aí vocês vêm aqui, ó Vai pegar e vai colocar aqui no meio Tá vendo? Entrei assim Aí você vem e corta, ó Então, gente, vocês vão cortar ela assim, ó Ó Ficou mais grossinha Ó, tem que deixar mais grossinha Não pode deixar muito fininha Olha que linda Tá? Olha lá Ela vai desenhando papel para mim ver Sangue de cordeiro Tô vendo mesmo Assim, mamãe Olha, você tá aqui, ó Pega Coração, ó Semana que vem eu vou estar fazendo os panetones, gente Para doar para o pessoal Ai, que lindo Ó, meninas Meninas Beijo Nunca se esquece Nunca se esqueça Nunca se esqueça Que é no simples que Deus me capacita É no simples que Ele vai te capacitar Que o Papai do Céu te abençoe Te dá uma noite abençoada Um grande beijo Fica com Deus E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau